Danilo Laveri e Pedro Ivo Almeida Rostov, Rússia, UOL barra Folha Press. A seleção brasileira voltou a fugir de seus fãs. Cerca de 300 pessoas esperavam a delegação na chegada ao hotel, em Rostov, e se frustraram com os atletas entrando por um portão lateral na noite desta sexta-feira, 15. Neste sábado, 16, o Brasil treina na Arena Rostov, mesmo lugar da estreia no Mundial, marcada para as 15 horas, de Brasília, deste domingo, 17, contra a Suíça. O esquema contou até com dribles de seguranças que ficaram na porta principal, alimentando a esperança dos centenas de torcedores, com maioria russa. O único contato com os atletas aconteceu por uma porta de vidro que estava completamente bloqueada por grades e cercada de policiais. Os gritos por Neymar e Marcelo foram retribuídos com um tímido aceno de ambos. A seleção brasileira ficará em um hotel quatro estrelas que fica longe de oferecer o luxo que os atletas estão acostumados. Em contrapartida, a CBF conseguiu reservar todos os quartos do local, evitando contato com populares. Já virou rotina da seleção brasileira fugir do contato com o público. Em Viena, onde também houve grande movimentação de torcedores, o time também entrou por um portão auxiliar. Na Inglaterra, ficou quase 100% do tempo dentro do CT. A exceção fica por conta dos raros momentos de interação dos atletas com hóspedes no resort de luxo, em Soxi, e no treino aberto que foi feito por obrigação da FIFA.